Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o brilho era uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do diazinho E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do ouro Pra um ouro de demais Pra um ouro de demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanhã é seu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o brilho era uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do diazinho E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois do ouro Pra um ouro de demais Pra um ouro de demais Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanhã é seu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanhã é seu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo